Música Olhem, é no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um super-homem! Super-homem Música Terror no círculo Música Mais veloz que uma bala Mais poderoso que uma locomotiva Capaz de voar mais alto que qualquer avião Este fantástico alienígena do planeta Krypton O Homem de Aço Super-homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente Pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Música Música Amendoins, pipocas! Quem vai querer amendoim e pipoca? Muito bem, amigos Só 10 centis O décimo de dólar Venho ver as maiores maravilhas do mundo As criaturas mais bizarras do mundo Desculpe, amiguinho Veja só A maior jornalista do mundo Assusta um macaco Hum, a melhor jornalista do mundo Vai ao circo Uma missão no tempo É uma pena, Lois Parece a noite ideal Para um homicídio Um incêndio Ou outra coisa Venham, venham Venhem por aqui Bom, eu tenho que ir Vocês não podem perder o maior espetáculo da Terra Falta um pouco Os minutos para começar Corram, corram 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 Corram Corram, corram A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL